Está começando mais um capítulo da nossa aventura por Portugal e posso te garantir que hoje temos muita coisa legal para te mostrar. No episódio de hoje vamos conhecer um pouco dos encantos, belezas e história da cidade de São Pedro do Sul. A cidade está situada na província da Beira Alta e sua população atual é estimada em 17 mil habitantes. Está localizada a 112 quilômetros da cidade do Porto e 311 quilômetros de Lisboa. O conselho faz parte do distrito de Viseu na região centro de Portugal e está a 23 quilômetros da cidade de Viseu, capital do distrito. A cidade se destaca em suas águas medicinais, sendo considerada o maior centro termal de Portugal e um dos melhores da Europa. Então cola no vídeo e bora lá para mais uma aventura. E agora bora subir uma ladeirinha, largo do mercado. Vamos subir e explorar aqui para cima. E hoje a gente veio assim, veio com o roteiro pronto, saber o que vai visitar. Mas em termos de andar pela cidade, vamos andar meio que aleatório para a gente poder explorar e conhecer as belezas aqui dessa vila muito hermosa e muito encantadora. E olha que legal as casas. Bem preservada, bem típica mesmo em português. Olha isso aqui. Isso aqui é o ano de construção? Acho que é, né? 1822. Século XIX. Caramba! Século XIX, essa construção. Como é assim? Olha essa ideia da filhinha. O que é, mãe? Como será que era a vida naquele tempo? Isso que é legal a gente visitar esses lugares que tem muita história envolvida, né? A gente fica imaginando como que era há mais de 100 anos atrás isso aqui. Olha. Mais uma velhinha subindo aqui. E várias construções antigas compondo aqui o ambiente. Então essa ruinha que a gente estava descendo é a Rua do Passo. E aqui também tem um Cristo. Não é um Cristo grandão como tem em outros lugares aí. Mas tem um Cristinho aqui na cidade. Aqui, novamente, é a parte de trás. ou a outra lateral da Termas do Dom Afonso Henriques. Aqui, provavelmente, deve ser a parte romana que eu comentei com vocês. Que a gente vai lá agora tentar entrar para visitar e mostrar para vocês. E olha como que é bonita essa cidade muito preparada para o turismo. Essa parte que nós estamos aqui de São Pedro do Sul, né? Tem vários hotéis ali na Orla do Rio. Enfim, o ambiente é preparado para o turismo. Bastante barzinho, cafés. E é legal que dá uma segurança para a gente explorar como turista. Segurança no sentido não de que aqui é perigoso. Segurança no sentido, assim, de ter estrutura. Então pode vir passear tranquilo que você tem estrutura para comer, descansar, curtir a paisagem, enfim. Os romanos utilizaram isso aqui há 2 mil anos atrás. Mas antes, tem essa capelinha aqui, bem de frente com a entrada da Liga Ternas. Uma das piscinas que foi construída no século I da Era Moderna ou depois de Cristo, como dizem. E ela foi construída nos anos do reinado de Tibério a Cláudio, na primeira metade do século I depois de Cristo. E aí conta um pouquinho mais da história. E é surreal imaginar que isso aqui, gente, tem o quê? Praticamente 2 mil anos de história. Quantas coisas não aconteceu por aqui durante todo esse tempo da vida humana? É muito surreal, né? E por fim, vamos entrar aqui na Termas Romanas, então, para a gente mostrar lá dentro e contar um pouquinho melhor dessa história para vocês. Bom, tudo isso aí conhecido pelas águas termais, as águas e medicinais, são retratadas aqui em muitos pontos, né? E nós estamos, enfim, dentro da terma romana Como disse também há momentos atrás Do século I Gente, é muito legal e é surreal A gente está fazendo essa visitação Porque esse espaço foi utilizado pelos romanos Há dois mil anos atrás E é exatamente naqueles filmes que a gente assiste Sobre o Império Romano Como era a vida, o estilo de vida deles naquela época É exatamente isso aqui, ó Quem são as pessoas que passou por aqui Sabe, instiga tanto a gente a pensar e a imaginar Tantos acontecidos nesse ambiente E é claro que foi feita uma restauração Mas foi preservado, pelo que eu li Quase que integralmente das ruínas que aqui existem E, claro, foram feitos alguns reforços, né Na estrutura de telhado, enfim Para que pudesse também ter segurança dos visitantes Mas tudo que a gente vê aqui em termos de ruína É ruína original do século I d.C. E aqui temos a sala das banheiras Que aqui nós temos os vestígios nas escavações Olha, a gente pode ver perfeitamente ali as banheiras Olha que top, gente É muito encantador ver isso Para quem ama a história Isso aqui é um prato cheio Que perfeição Que legal ver isso aqui A evolução da nossa vida Da vida humana De onde a gente começou Como eram escassos recursos Mesmo assim Já sentia um certo conforto, né Bom, gente Nós temos aqui uma pedra Com algumas inscrições Essas inscrições Elas foram encontradas, né Essa pedra Na escavação de 1956 E é um agradecimento dos pais Mário e Victoria A Deus Mercúrio Pela cura De seu filho Mário Saturnino Então tá aí Um pedaço mais da história Vamos lá, né Gente Vocês viram aí Conseguimos gravar Caramba Estou Me faltam palavras Para expressar A emoção de visitar um lugar Com tanta história Com tanto tempo de história De existência Quantas gerações Se passaram No mundo Quantas coisas Aconteceu no mundo E o lugar tá ali De pé Com a memória viva ainda Então se você está aqui Na região de Viseu São Pedro do Sul Está aqui a 20, 25 km de Viseu Excelente opção Para você vir turistar E curtir Essa linda cidade Fazer um banho termal Um banho medicinal E usufruir De toda essa beleza natural De toda a estrutura Que a cidade oferece O problema com hospedagem Vocês não vão ter, gente Porque o que tem de hotel Aqui nessa orla Aqui, ó Aqui, aqui Aqui é mais um hotel Ó, hotel Lá em cima, hotel Então, assim Aparentemente É bem estruturado Para receber o turismo Daqui a pouco Vai ter uma apresentação aqui Que a gente está ansioso Esperando para entender Do que se trata Mas, ó Esquenta aqui já, ó Que bacana Porque isso é viver a cultura local É entender os costumes As histórias E é isso que a gente Quer compartilhar com vocês A gente está ansioso Amém. A dança se trata da colheita do milho, é uma espécie de comemoração que eles fazem essa apresentação e aí reúnem aqui na praça, olha o tanto de turismo que está acompanhando, e aí eles convidam as pessoas para dançar junto, e olha que bacana, que imersão cultural. E é com esse clima festivo, de alegria, de gratidão por conseguir viver um pedacinho da cultura portuguesa, de uma parte aqui de Portugal, que a gente vai encerrar o vídeo, espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem legal para vocês, positiva, e estando por Portugal, visitem São Pedro do Sul, que vai valer muito a pena. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.